Olá, eu sou o Fábio Ide, Cosmo Centerfold Hall of Famer, e você está assistindo Cosmo TV. Cosmo é muito famosa, não só aqui, mas aqui fora. E depois que eu fui parte do show, eu acho que as pessoas começaram a me reconhecer mais, não só na indústria da indústria, mas na indústria da indústria. E eu acho que ser fechado na indústria ajuda você em muitas maneiras, porque as pessoas podem saber mais sobre você, quem você é, o que você faz, e o que você faz. Por que você está assistindo Cosmo? Me ajudou a ser mais consciente do meu corpo, de ser sexy, sobre o que eu estou fazendo. Porque uma vez que você é parte do Cosmo, pessoas vão sempre olhar para você como um símbolo, ou como um ícone sexy. Para mim, pelo menos, me ajudou a pensar que eu sou parte do Cosmo, então eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha dieta, eu tenho que mudar minha vida um pouco. e eu tenho que cuidar da minha vida. Todo mundo pensa, oh Fabio, ele fala com todos, mas eu sou o cara que eu realmente preciso ter meu próprio espaço e meu próprio tempo. Eu posso estar com as pessoas sempre, eu preciso ter meu próprio espaço, meu próprio tempo. Eu acho que isso é muito importante, não só para mim, mas para todos. para mim, ser sexy é ser confiante, ter uma grande sensação de humor. Em uma forma, é realmente o jeito que você se portray. Quando você chegar em um lugar, não só para o jeito que você se vê, mas o jeito que você se portray, como você se levanta. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que Filipinas são muito, muito, e o que eu gosto mais sobre as filipinas, eu acho que eles realmente, tem uma beleza natural na Filipina. Quando você mora em Japão, ou em outros países, há tantas mulheres com make-up. Aqui eu posso encontrar as filipinas como elas estão, naturalmente. Eles não precisam fazer um esforço para ser bonita, para ser super guapa, talaga. E não só isso, eu acho que as filipinas aqui, alguns deles ainda são um pouco conservadores, mas uma vez que eles estão se tornando com você, eles vão fazer tudo para você. E isso é muito legal, você pode realmente confiar em alguém, e ela vai estar lá para você, qualquer momento que você precisa. Sim, eu gosto de filipinas. Eu acho que para você estar em uma relação, você precisa ter certeza do que você quer. Então, você não vai romper o coração do seu parceiro. Eu não sei, eu acho que quando você começar a dating, você começar a gastar o tempo com alguém, você começa lentamente, você começa a conhecer o outro, então eu acho que tudo vai acontecer no momento certo, você não pode estar em uma corrida, você sabe, as coisas vão acontecer lentamente. E eu acho que antes de você amar alguém, você tem que se amar. E quando você se amar, quando você se amar, quando você sabe o que você quer, quando você é certeza de o que você quer fazer com a sua vida, ou quem você quer estar com, então você pode ir e encontrar o seu amado. Eu acho que você vai ter mais um tempo de uma coisa. Eu acho que você vai ter mais um tempo de uma coisa que eu quero fazer com a sua vida. Eu acho que você vai ter mais um tempo de uma coisa que você quer ter mais um tempo. Obrigado.